Ah, mãe, você também me chama pra assistir esse filme, cara, eu tô até fingindo, lá, ó. Ai, eu tô até fingindo, gente, que eu tô assistindo filme, porque eu tô morrendo de medo. Pior que esse é terror mesmo. Ah, mãe, pelo amor de Deus, mãe. Mas a gente tem que fazer isso, tá? Ah, mãe, pelo amor de Deus, eu quase morro de medo. Eu não quero mais brincar disso, mãe. Por favor. Que dor foi esse? Também eu vi. Joaquim? Joaquim? Ué, o que que ele tá latindo, mãe? Veja lá. Ai, nós assistindo filme de terror, esse cachorro começa a latir. Joaquim? Que foi? Que que foi, cachorro? Tá ficando doido? Que susto. O Gabriel já não tá dormindo? Para. Joaquim, para. Será que foi o Joaquim? O barulho, ele tá achando. Mãe, eu não sei. Ele começou a latir do nada. Mãe, mas que horas são? Já não é quase meia-noite? Acho que é mais, né? O Gabriel tá dormindo já? O Gabriel tá dormindo já? O Ralf tá latindo. Oi, essa porta é aberta? As duas portas. Tem que... Mãe, o que que foi aquilo? O que? O que? Mãe, eu tive a impressão que passou alguém correndo ali. Eu tô te falando. Eu tô te falando. Vem aqui, a sua porta. Vem aqui. Agitado, mãe. Agitado, mãe. E é velho. Ah, mãe, se Deus me livre. Ué, mãe, como é que eu vou saber? Eu tive a impressão que viu o bulto, mas eu acho que é medo, certo? Não, não é não. Não, não, não. Tô. Quem é que aquela porta tá aberta? Calma a boca, Frederico. O que? A porta tá aberta. Eles estão agitados, véi. Eles devem estar escutando algum barulho, mãe. Não é possível. Mãe, aquilo foi um bulto ou realmente passou alguma coisa? Quem foi esse barulho? O que foi esse barulho? Tem alguém lá? Alguém? Tem alguém lá? Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Mãe, vamos chamar a polícia. Mãe, segura. Se você é aí. Quieto, Frederico. Quieto. Mãe, será que não foi aqueles bandidos que entraram aquela vez aqui, mãe? Patrícia, por favor. Se for isso, mãe, eu não preciso. E se for o bandido, nós... Pelo menos o gênio. Ele tá ali em casa. Ele não vai prender nós aqui. Calma, mãe. Quieto, Frederico. Calma, mãe. Calma. Calma. Tem ele ali. Se arme. É, eu vou ligar hoje. Se arme. E é isso Quem é que fica com o portão aberto Cara, eu não Vai com a vassoura Se prepare, se prepare Se for bandido, a gente cai em cima Só se tiver Que isso Gabriel Lavínia O que vocês estão fazendo aqui? Eu tô tremendo Eu tô tremendo Vocês tem noção Que horas são? Vocês tem noção que horas são? Tá cedo O que vocês dois estão fazendo no meio da rua? Vocês estão malucos? Veio um bandido aqui Bate em você Soca ela Gabriel Gabriel tem bandido em todos os lugares E você longe de casa, menino Bate, eu tô um metro de casa Lavínia, o que você tá fazendo aqui? Eu tô na casa do Gabriel Ela veio aqui Se agarrando no portão Olha o que ele tá aqui fora O que você tá fazendo aqui? É, Frederico, você tá muito longe de casa Dá uma vassourada nos dois Que eles estão merecendo Não, não Eles estão merecendo Dá uma vassourada Não, não Eu não tô crendo Vocês tem noção do medo que a gente passou? Que medo, gente Eu tava assistindo filme de terror lá em cima Não, não é muita luta pra vocês, né? Por que que não fica lá dentro, então? E a Lavínia, essa hora fora de casa, mocinha Nós vamos ligar pra tua mãe Vamos sim Por que vai colocar minha mãe nisso? Ah, então A tua mãe não sabe que você tá aqui? Exatamente Ah, sabe Então por que que não dá pra ligar pra ela? Mas eu mandei me sair pra tua mãe dela Aham Acredito Acredito Entra já Nós vamos ligar Entra Entra já pra dentro Você também Entra, entra, entra Já, já, já pra dentro os dois Ai, mãe Fecha esse portão Quase mata a gente de medo, mãe Já Nós achando que tinha bandido Bandido Ai, meu, ai Fica se esguirando aí Tão escuro na madrugada Vão pra dentro agora Senta os dois lá no sofá Que nós vamos ter uma conversa Não Não No sofá da sala Nós vamos ter uma conversinha agora, mocinha Só o que me faltava Acho que essa porta vai fechada Tem que ser conhecida A Lavínia vai levar uma surra junto com você Não, não fez nada Fez nada Gente Eu vim pra lá e só Eu vou ligar agora pra mãe da Lavínia Porque onde já se viu Ela fugiu de casa Agora o bicho vai pegar Muito bonito, né Muito bonito, né Os dois fugindo de casa Pra fazer sacanagem Conversando Nem terminou E você Me dá tua telefone Que eu vou ligar pra tua mãe Eu duvido Que a tua mãe sabe Que você Precisa colocar a tua mãe Isso, minha filha Você tem 11 anos, minha filha Eu tenho 16 Tá, 16, 11 Mesma coisa, mesma coisa Liga pra mãe dela Liga pra mãe dela agora E conta tudo E outra coisa Deixa eu ver Que beijação Que beijação Mas olha Olha Vê se tem idade pra beijar na boca Com 24 Eu? Mãe, você também não colabora, né Mãe, não tá chamando Ai, Deus Escuta aqui Agora, voltando ao assunto Lavínia Por que que você fugiu de casa Pra vir aqui, Lavínia? Eu não fugi de casa Ah, tá ligado, né Tá ligado aqui Ai, você tá se achando gostosão Gabriel, fica quieto Não, você tava passando De pura casa Ah, tá Meia noite e pouco Você tava passando A gente não tá atendendo Não tá atendendo? Não tá atendendo Ah, era só o que me faltava mesmo E agora? Nossa, a Lavínia vai ter que dormir aqui, né De pena Ah, rapaz Não pode sentar aí Mas, né Dá licença, Lambi Ele tá concordando Não, vocês não vão Eu vou dormir na onde então? No tapete? Olha, na minha opinião, mãe Não tem como tacar a menina na rua, né É, né Não tem como Não tem como Mas essa casa tem 4 ou 5 quartos Né, galera Então Ah, não Eu quero dormir no quarto de visita Não 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 Lá é bom, velho Vocês vão dormir no quarto de visita Você vai dormir no quarto de visita Isso Dorme, Cíntia Dormes? Não Eu vou dormir Quarto de visita Quarto de visita, tá? Aquele quarto do quarto do Gabriel Os dois quartos são perto do quarto do Gabriel Que pena Gente, eu vou dormir Tchau, saúde Tchau, pode Boa noite, galera Vai pro seu quarto e vai pro seu quarto Boa noite pra todos vocês Deu seu celular Nossa, deu som do nada, né, Gabriel? É, irmão Tava bem acordadinho, né? Mãe, vai verificar se cada um vai pro seu quarto Ai, gente do céu Que noite, hein? Galera, eu assisti no filme de terror Começo a escutar barulho Uma loucura Gente, eu tô até suando de nervoso Mas enfim Vou pro meu quarto deitar agora Mãe, eu não vou mais assistir esse filme feio Só verifica mesmo se esses dois estão no quarto deles É, vai, vai deitar, minha filha Bora Ai, Zóia Só por Deus Mãe, não se fazem adolescentes como antigamente Na minha época Com 16 anos Eu tava brincando de boneca ainda Você? Que pulava a janela, pai Mãe, esse é outro assunto Esse é outro assunto Nada a ver com nada Você vai dormir comigo aqui? Não Então, beleza Ai, vamos boa noite, né? E vamos ver se a gente deita descansar agora Meu Deus do céu Só por Deus Que loucura Galera Tão ainda pra tomar banho? Eu comecei a escutar uns barulhos Meio estranho, sabe? Aqui não tem ninguém As portinhas estão fechadas Mas alguma coisa também Eu acho que tem alguma coisa errada Gabriel? 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 Filho da mãe Ele tá passando Mas agora que ele vai Me pagar Levinha Levinha Levanta daí Levanta daí Vaza, vaza pro banheiro Vai, vai, vai Corre pro banheiro Fica no banheiro ali Fica ali até eu mandar Fica ali Anda, 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 anda Quieta aí Fica quieta aí Sai, se esconde Lavinha, né? Lavinha, né? Seu safado Sem vergonha Mas é Lavinha Aqui agora Pra você Seu safado Mas é bonito Pulando janela Você não sabe Peguei o boneco aqui Pulando a janela Pra ver a Lavinha No quarto dela Ô, Gabriel Você não tinha ido dormir? Gabriel Você tinha ido dormir? Eu sou sonângulo Pra cá É sonângulo Mas eu não tenho vergonha Na cara mesmo, né? Ele tá dormindo Ele nem sabe E você? Eu vou levar ele No quarto dele Vai levar Mas você vai levar No quarto dele Que você vai apanhar Já também Gabriel, vai dormir Vai pro seu quarto agora Vai lá dormir Você vai dormir Você vai dormir Gabriel e ela Nós vamos dormir Vai sim Não vou Vai Não Eu quero jogar Fortezinho Vai dormir Fortezinho Nada Mas eu vou te pegar Menino Eu vou te pegar Menino Você vai ver Eu vou te dar um cacete Menino Mãe, ele fugiu Gabriel, Gabriel Gente, não se fazem Mais adolescentes Como antigamente Meu Deus do céu No meu tempo Ah, você tá aí Mas eu vou dando A tua cara Leva ele pra lá Leva aí Tranque essa daí E coloque Coloque uma boca Porque esse vestido Tá muito curto Você chega Não, mas eu Não, ergueu Ergueu Ergue, surra essa menina E amanhã Nós vamos falar Que a mãe Dessa menina Como é que é o nome Deu a mãe Vai Ela em casa Vamos Desirê Desirê Aqui, ó O bicho vai pegar Palavira Vai não Escutou E você Fica aí Senão o bicho vai pegar Vai dormir Eu já tô aqui No quarto Minha sogra Relaxa Vai dormir Véi Eu vou surrar Vocês dois Eu vou ficar Dormindo na sala Hoje De plantão Aqui Eu vou te surrar Gabriel Ai, meu Deus Que menino Ah, mas Gabriel Ai, gente do céu Esses adolescentes Não se fazem Mais com mortes Se bem que no meu tempo Mas isso não vem ao caso Gente Eu já me conheço Essa loja Boa noite Esperem Eu já me conheço Quem é que não vem ao caso Eu já me conheço Eu já peço